Eu cubro o Atlético desde dezembro de 2020 e essa aqui é a minha primeira vez na Cidade do Galo. Isso porque o CT do clube estava fechado desde o início da pandemia. Hoje o Atlético abriu uma sessão, liberou a entrada para a imprensa e eu pude enfim conhecer a estrutura da Cidade do Galo. Além disso, acompanhei até parte do treinamento do técnico Filipão e vou mostrar tudo para vocês. Bora? O time do técnico Filipão já está aqui no campo 1 da Cidade do Galo, se preparando, fazendo aquele trabalho com bola, pensando na partida contra o Grêmio, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo nessa reta final do Campeonato Brasileiro está querendo uma vaga na Libertadores, está muito perto de confirmar inclusive. E a gente, que é da imprensa, vai poder dar uma espiadinha nessas atividades finais do treinador do Galo. Baratio, desde que você chegou ao Atlético, nunca viu a imprensa de fato aqui no CT. Como que é para você, jogador, ter essa companhia de olho nos treinamentos? Para você, acho que é importante ver o treino de nós, para nós também, que você esteja olhando, que esteja atento a nós. Mas é a primeira vez, gostei, está bom. Assim que espero que possam seguir vindo, ou como seja a coisa, mas a gente trabalha forte. Fazia tempo, né? Para ser sincero, hoje foi tranquilo, não tirou a nossa privacidade. A gente conseguiu fazer o nosso trabalho, tem o nosso trabalho de a dia. Tem a nossa brincadeira de a dia, às vezes a gente pode evitar alguma coisa ou outra, porque aqui é o nosso habitat natural. A gente está mais aqui do que em casa, com a nossa própria família. Mas para mim não interfere, não. Para mim não interfere, eu acho que para vocês também, acho que deve ser até de bom agrado para vocês poderem acompanhar o nosso trabalho. Então, para mim não interfere em nada, não. É sempre bom estar com vocês perto também, que vocês acompanhem a gente no dia a dia, nos jogos, na viagem. Então, nada mais de vocês poderem acompanhar o dia de trabalho da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho